Tá bem, tá bem, tá bem Tem uma pessoa no meu quarto a roupa Tem uma pessoa no meu quarto a roupa Tem uma pessoa no meu quarto a roupa Ai, eu sou muito frágil Pra cuidar de mim mesma, né mamãe? Pois é Fale-se pra minha viziteira Ai Espere um pouco, mamãe Ah, eu também tenho Eu tenho seres dúvidas Tem, mamãe Eu pensei muito o que fazer de si ontem e... Luz flutuantes Isso Essa é a conversa Não, mamãe A senhora acha que eu não sou forte Mas tem que ficar de mim mesma lá fora Confie em mim, eu sei que estou Ah, o que é? Tá bem Mãe Tchau Então, vamos lá.